Fala rapaziada, pois é, olha, depois da eliminação do Palmeiras na Libertadores, na coletiva, o bicho pegou, tá? Principalmente na relação entre Abel e imprensa. Boca! Boca! Tá vendo? Sete aí, Veloso! A imprensa brasileira é conhecida em todo o mundo por isso. Vocês às vezes insultam os treinadores e os jogadores e isso não é agredir. Eu durmo na cama que eu faço e eu perco e ganho com as minhas ideias, não é com as ideias dos outros. Você vai ver no vídeo de hoje aqui o que foi que o Abel disse, como ele justificou a eliminação do Verdão e, claro, o Neto detonando tudo que o Abel falou. Você vai ver isso e muito mais no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Bom, antes da gente seguir, eu quero saber uma opinião sua. Quem é o culpado pela eliminação do Palmeiras? O Abel Ferreira, a diretoria, os jogadores ou é mérito do Boca? Comenta aqui e depois você vai pro vídeo. O clima já começou assim na coletiva. Você sabe quantos remates fez o nosso adversário? Devia saber, tá tão bem informado, devia saber quantos fez. Mas calma, que depois piorou. Se liga só no que o Abel falou. Acho que o Boca veio aqui com uma clara intenção, conseguiu isso, mesmo o tempo de desconto, mesmo aí o árbitro, 5 minutos de desconto é patético, mas enfim, é o que é. Então os parabéns ao adversário que foi mais eficaz nos penaltis do que o Palmeiras. Dois chutes, é isso. Três. Dois chutes. É o futebol, eu não vou estar aqui. Sabem, eu entendo as vossas questões, eu digo o que disser aqui, não vai alterar a vitória do Boca. Nós estamos fora, perdemos, parabéns ao Boca e vamos ver a final em casa sentados. Ponto. Nada que eu disser aqui ou as perguntas que me fizeram agora no fim, disto e que devia, que devia, que devia. Mas entendo as perguntas, vocês estão aí para fazer perguntas, eu estou aqui para responder àquilo que eu entender também. E acho que hoje soube aqui alguém que fez realmente a diferença, foi o goleiro do nosso adversário e se o Boca foi até onde foi e está na final, tudo deve a esse jogador hoje. A imprensa brasileira aqui no Brasil, a imprensa brasileira é conhecida em todo o mundo por isso. Pela forma, vocês ficam chateados quando eu dou perguntas diretas, que é a minha forma de ser, falar direto. E vocês às vezes insultam os treinadores e os jogadores e isso não é agredir, como opinam. Mas entendo, quer que eu diga o quê? Que o responsável da derrota hoje sou eu? Não, 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 não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É porque existem maneiras de interpretar o futebol. O responsável máximo, já disse isso nenhuma vez, e não é a primeira vez que eu digo, diretamente para si, eu sou o máximo responsável pela derrota de hoje. Pela mudança do sistema e tal. O que te levou a ter essa convicção para a manutenção do modelo e dos jogadores que você escolheu nos três primeiros tempos? Quem é o treinador desta equipa? Quem é que treina com eles diariamente? Quem é que os conhece melhor que ninguém? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Não tenho mais nada para lhe dizer. Estamos muito superior a eles e é isso que tem. Depois, vamos andar sempre à volta da questão. À volta e porque não sei o quê, porque não meteu o André, porque não pôs no ponto à esquerda, ponto à direita. Vamos falar de factos, a quantidade de oportunidades que nós tivemos, a forma como sofremos o primeiro golo, que é um ressalto, que o jogo tem essa velocidade, a quantidade de remates que nós fizemos na segunda parte e dar mérito a um jogador. Isso é que são factos. Eu não vou estar aqui se o André que tivesse jogado, se o Kevin tivesse à direita, e se eu fizesse o se... Não é assim que funciona o meu futebol, da maneira que eu vejo. E também quero dizer outra. Eu durmo na cama que eu faço. Não durmo na cama que me fazem. Entendo o que eu estou a dizer? Não sei se aqui tem essa expressão. Eu durmo na cama que eu faço. E eu perco e ganho com as minhas ideias. Não é com as ideias dos outros. Porque se fosse fácil, todos os outros estivessem sentados aqui no meu lugar, tinham ganho tanto como aquilo que esta equipa ganhou. E tudo o que eu faço dentro do clube, tudo, tudo, é o melhor que os recursos que temos e a potenciá-los ao máximo. E é isso que nós vamos continuar a fazer. É essa a minha função. É por isso que eu sou treinador. É por isso que eu estou ali diariamente. E perceber que, na minha opinião, e é a minha opinião, a minha opinião, nos dois jogos, quer lá, quer cá, nós tivemos muito mais oportunidades para poder fechar este eliminatório. Mas o futebol é assim, é cruel. O futebol é assim como vocês viram ontem. Uma equipa tem três oportunidades claras para matar o jogo, não mata e perde. É assim que funciona. E não vão andar aqui depois à procura do que vocês querem. E eu entendo porque foi o Ender, porque é o Kevin, porque devia ter jogado o Luís Guilherme, e porque devia ter sido o Rocha, e porque o Ron Nuno devia ter jogado. Andamos aqui no se, 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 se. Não é assim que funciona. O futebol é assim e umas vezes é cruel para nós, outras vezes é maravilhoso. Como foi ganhar a primeira Libertadores, como foi ganhar a segunda Libertadores. E quer vocês gostem ou não, eu vejo o futebol de uma maneira diferente de vocês. Por isso é que vocês são jornalistas e eu sou treinador. E entendo. Se você tivesse posto o Ender na primeira parte, se você tivesse posto o Kevin na segunda. Então vocês acham que tudo o que eu faço, não faço aquilo que eu acho que é melhor para a equipa. Tudo o que eu faço, não, eu faço as coisas de maneira... Não, pai, o treinador não gosta de ganhar. Não há ninguém no mundo que gosta de ganhar mais que eu. Ninguém. Igual pode haver. Mais é impossível. Mas também queria rematar dizendo isto. É um orgulho muito grande ser treinador desta equipa. Muito grande. E eu entendo. Nós, como hoje não passamos, vamos ser vítimas do próprio sucesso. Quando tu elevas a fasquia, o sarrafo, a este nível, e depois não consegues entregar o que já entregaste. E dizer que é bom que não se esqueçam. Para além da quantidade de jogadores que já valorizamos, para além dos dois títulos que já ganhamos, para além dos objetivos financeiros que já cumprimos este ano através de resultados esportivos, queríamos muito estar na final, queríamos, mas dar os parabéns ao Boca e especificamente ao guarda-redes de Boca, que esse sim, esse sim, era isso que vocês deviam me perguntar, E esse sim foi o jogador que fez a diferença para o Palmeiras hoje não estar na final de mais uma Libertadores. Isso é que são factos. Tudo o resto é se, e 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 se. O Henrique jogou no Grêmio, o Henrique jogou no Bragantino e estava preparado hoje para jogar, para entrar como estava, mas nós seguimos o plano. Só que, desta vez, no nosso plano, houve um goleiro do adversário que, infelizmente, não deixou que o plano seguisse o caminho certo e dar os parabéns a ele, porque, de facto, hoje é o jogador que fez a diferença na eliminatória. Ah, sim, e o goleiro do Boca também falou na saída do gramado. Mas e aí, agora? Acabou o ano do Palmeiras? O Abel falou sobre isso. Quase três anos que estou aqui, não altero uma vírgula do que aquilo que eu disse. Tem tudo para serem campeões. Agora é claro que o Neto ia comentar muita coisa, principalmente o Abel abandonando o time na hora dos pênaltis. Arrogância, falta de humildade, não tem nenhum respeito. Mostrou o senhor Abel Ferreira o quanto ele quer ser protagonista. Não colocar o Henrique para jogar como titular e ficar com os dois laterais e tomar o gol do Cavani em cima dos dois laterais que não estavam marcando. E aí o Gustavo Gomes tem que fazer a jogada e falhou também. E aí tudo vem a cavalo, não ganha a Copa do Brasil, que o São Paulo ganhou, não ganha a Libertadores e mais uma vez vai ficar sem Mundial. E aí Flores vai embora e fica num vestiário na hora dos pênaltis para ir para uma final. Que treinador é esse? Que coisa ridícula é essa? E aí vocês palmeirenses acham que ele está certo. Está tudo bem. Só deu cavadinha, pum, para cima, para cima. O Boca, é o Boca, né? E aí, está aí. Não vão ter Mundial. Mas e aí, cara? Acha que o Verdão ainda pode ser campeão brasileiro? Comenta aqui o que você pensa. E o Henrique tinha que ter sido titular? Deixa aqui o seu pensamento. Afinal, a gente é isso, né? Só o comentarista. O treinador é o Abel.